Oi pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje pessoal eu estou aqui no Fashion Famous porque hoje nós vamos fazer o desafio do copiando e zoando looks aqui no Fashion Famous pessoal então já deixa o seu like fantástico, se inscreva aqui no canal e bora lá pra primeira partida bora lá pessoal, começou aqui a primeira partida e vai ser assim, eu vou achar alguém aqui pra copiar o tema é indo para a praia né, eu vou esperar alguém entrar ali no lugar de roupas e eu vou copiar na verdade, mas é a roupa que a pessoa vai usar então gente, eu tenho que esperar aqui alguém se vestir enquanto isso, eu já vou colocar uma carinha engraçada gente, porque eu quero focar nas carinhas engraçadas, entendeu? então vamos ver, eu não sei se eu pego alguma do VIP porque aqui não está tendo muita opção legal gente eu acho que eu vou dar uma olhada lá no VIP antes e daí depois a gente já volta aqui, já procura a roupa de alguém e já zoa aqui, já copia e é isso gente eu acho isso aqui é legal gente não, eu vou pegar uma das normais mesmo gente já começou né, tá naixa indecisa aqui gente vocês sabem como é que eu sou né até eu decidir o que eu quero da minha vida ai gente, eu amo essa carinha porque ela é muito engraçada eu gosto dessa carinha ou eu coloco essa ou eu coloco essa não gente, eu vou colocar essa aqui do homizinho que eu acho ela mais engraçada tá, vamos ver aqui alguém que colocou roupa kiki kiki aqui ó essa menininha gente ela não escolheu, ela está escolhendo vamos esperar ela escolher ali ó, tem uma pessoa vestida já hum gente, quem que será que eu vou copiar hum ó, aquela ali gente ela tem cara que joga bastante e a gente vai copiar ela tá, beleza ela colocou esse e que calça ela vai botar gente vamos ficar de olho aqui vou ficar meio escondida ela vai colocar aquela ali gente, beleza vou ficar escondida aqui pra ela não ver que a gente está copiando senão ela vai querer mudar gente também tem essa não, mas eu vou mudar ela eu vou copiar aquela lá porque ela é top model gente ela é top model espero que ela não ai, ela mudou de calça gente ela mudou de calça por favor menininha se decida hum, tá eu acho que eu vou ficar que nem ela gente beleza agora eu vou colocar um cabelo aqui aleatório né porque a gente não tem muito tempo eu acho que eu vou colocar um cabelo engraçado gente eu vou colocar um cabelo engraçado deixa eu ver aqui tá um moicano com esse aqui perfeito gente amei e agora eu vou colocar que cor que cor que é o cabelo dela eu perdi ela gente era rosa se eu não me engano né ai gente tomara que ela não tenha mudado de roupa cadê ela perdi ela é roxo, é roxo, é roxo roxo, 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 roxo vamos copiar gente aqui aqui copiamos tá eu acho que eu tô igual ela e a gente coloca um um óculos se der tempo gente onde é que ficou o óculos aqui era qual será era esse aqui eu acho aqui gente perfeito gente do céu quando ela me vê na passarela assim ela vai ficar com inveja de mim gente olha só que linda gente deixa eu ver se eu consigo colocar o mesmo corpo que ela que daí ficaria muito bom é esse corpo que ela tá né aqui gente tô linda tô linda ó gente é a Candy não sei das quantas ela é gringa aqui não vai dar tempo de ela mudar agora tarde demais já estou já copiei esse look não muda não muda de cor aqui gente conseguimos agora vamos aqui pra votação né vamos aqui pra passarela eu vou até deixar o chat aberto pra ver se ela vai falar alguma coisa tomara que eu seja a primeira de estrelar gente mas eu tô achando que eu não vou ganhar mas eu tenho esperanças então bora lá começar aqui Shazade hi ó o look dele tá bem praia gente gostei gostei vou dar 4 pra ele vamos esperar o próximo aqui então gente ficou muito bom até eu me surpreendi dessa vez coelha mister ok gente eu acho que ela tá meio branca eu só acho que ela tá um pouco pálida demais sabe ela precisa de um sol ela precisa de um sol gente é isso vamos lá tomara que seja eu gente tomara que seja eu ah não sou eu a minha olha gente que chique ai devia ter copiado ela gente desde o início mas ok vamos lá vou dar 4 estrelas porque ela tá bem no tema nossa eu gostei ela tá bem no tema vamos ver quem vai ser o próximo por favor eu gente eu olha aqui que linda gente maravilhosa última tendência do verão né meninas gente vai dizer que isso aqui não é estilo ó saio dançando aqui ainda isso é estilo puro estilo gente e agora seria muito bom se fosse ela logo em seguida mas ok gente do céu vamos brincar tudo bom gente eu gostei dela os cabelos dela tá parecendo muito eu quando eu saio da praia que sai desse tamanho por causa da água do mar gente sai tudo bagunçado agora ela gente eu vou dar 3 eu não sei o que ela falou mas ok gente eu acho que vai dar eu não sei se o povo vai pensar que eu copiei ela ou se ela me copiou pois agora eu não sei eu só sei que eu quero muito ir pro pódio junto com ela gente seria muito maravilhoso nossa que chique gente nossa bem bem blogueirinha do instagram gostei gostei achei tendência é o que vamos lá quem vai ser a próxima acabou 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 não vai ter próxima não e o resultado dos vencedores são eu que não ah gente nem eu nem a menina eu nem amo ok mas eu quero ver em qual pódio eu fiquei nossa menino ganhou gente tá ok as duas estão merecidas ali gente nossa a gente ficou em último eu fiquei em último no caso gente nossa eu vou chorar gente vamos lá pra mais uma partida gente dessa vez eu quero copiar alguém ó que seja profissional aqui hein bora lá a gente vai começar aqui o tema é parecido com a última né que é summer vibes agora e eu quero copiar essa n costa por quê porque ela tem fashion icon gente fashion icon aqui ó é quem tem bastante ponto então quer dizer que ela já ganhou várias vezes mas pelo visto ela não tá se mexendo então eu vou ter que procurar outra pessoa hum será que eu copio a minha arra gente eu acho que eu vou copiar a minha arra tá beleza tá eu vou esperar ela sair daqui né gente se não tá eu vou ficar aqui andando de boa vou ficar só vendo o que o povo vai colocar aqui gente hum é gente eu acho que eu vou copiar a minha arra gente que ela tem cara muito que sabe aqui das coisas eu não lembro se foi ela que ganhou da última partida mas ok pena que a outra que eu queria copiar não andou tá vai a minha arra por favor se veste tá gente eu acho que eu vou colocar outra o cabelo primeiro né hum que cabelo eu vou colocar hum não sei gente que cabelo que cabelo eu sou muito indecisa muito indecisa vou colocar esse cabelinho aqui gente é bem pod mas ok vou colocar ele loirinho aqui tudo mais beleza tá não me diz que ela tá parada ainda lá ok hum gente vamos ver aqui o que ela vai colocar a minha ela colocou ela colocou esse aqui gente beleza vamos copiar tá deixa eu me esconder aqui dela ela tá lagada coitada deixa eu me esconder gente vou me esconder aqui o povo tá meio lagado gente mas ok tá ela tá indo mas se eu achar alguém melhor pra copiar eu copio gente tá ela trocou ela trocou ela trocou ela trocou a minha arra meu deus ela tá mais decisa que eu mulher mulher de deus por favor se decide ok tá vou me esconder aqui tá essa aqui não tá por enquanto eu vou ficar com a minha arra pra copiar depois talvez eu mude a anny a anny ela apareceu gente eu acho que eu vou ficar com a anny agora eu indecisa calma eu vou colocar essa roupa que a anny colocou eu vou lá colocar o meu rosto aqui aqui não esse não tá engraçado não achei nada engraçado ai gente eu acho que eu vou ficar com essa aqui também peraí deixa eu pensar aqui que eu sou eu tenho que pensar numa coisa legal tá eu acho que eu vou ficar com essa cara aqui mesmo com essa cara aqui de bicho de monstro cadê a anny 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 tá ela sumiu a anny sumiu cadê a anny gente cadê a anny pelo amor de deus a anny ah ela tá loirinha ela tá com um coisinha na cabeça onde é que ela pegou esse negocinho gente tá eu acho que ela pegou lá nos acessórios vamos lá vamos colocar aqui um acessório parecido com esse onde é que ela pegou gente será que ela pegou no vip ué onde é que tem aquela faixa eu acho que eu não devo ter visto pera calma deixa eu olhar bem aqui pera ah já sei onde é que ela pegou corre tanasha corre tanasha corre tanasha cadê 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 é essa aqui essa aqui né preta beleza e eu acho que eu vou colocar um corpo engraçado gente eu vou colocar este corpo aqui ae gente acho que eu tô linda pera deixa eu ver aqui cadê ela cadê ela sumiu gente ali ó eu acho que eu vou pegar um sorvete também se eu conseguir sorvete 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 ai gente não vai dar tempo não vai dar tempo peguei peguei o sorvete consegui gente nossa meu coração acelerou agora gente foi nossa pensei que não ia dar tempo de pegar o sorvete mas bora lá gente aqui pra votação e vamos ver quem vai ser a primeira se vai ser ela ou eu enfim eu consegui copiar quem eu queria e aí a miarra ai tá a miarra como é que ela ficou gente nossa a miarra ficou chique eu devia ter copiado a miarra eu não sei eu me arrependo no fundo tá gente eu vou dar 3 pra ela porque eu não quero que ela ganhe gente porque eu quero ficar no pódio junto com a pessoa que eu copiei meu deus eu vi alguém que eu transportando ali tá pera ela gente eu vou dar 2 pra ela não vou dar eu vou dar bastante pra ela nossa ela ficou muito fofa gente sério eu quero dar nota boa pra eu ver se eu fico no pódio com ela gente né vamos lá Madi Hamilton você me copiou ela não é gringa ela não é gringa gente ela é BR agora sim que o bicho vai pegar gente ela é BR ela já tá meio hum você me copiou ou pera ou aquela não é N pera gente tem alguma coisa acontecendo aquela não é N aquela é outra pessoa que copiou a N gente uma pessoa duas pessoas copiaram a N tadinha gente tadinha vamos ver o que ela vai falar duas pessoas copiaram a N eu não acredito pera não pode ser aquela primeira não era N gente do céu meu Deus não era ela gente então esse tempo todo eu não tava copiando a N pera eu tô confusa demais gente eu tô confusa demais isso aqui três pessoas se copi três pessoas se copiaram gente tudo bom o que que tá acontecendo tá eu vou dar três pessoas aqui que ela tá fofinha gente eu tô chocada porque pera eu não sei quem que eu copiei então eu copiei a primeira mas eu copiei a N também então aquela hora que eu vi aquela lá eu pensei que era a N mas não era a N era a outra pessoa chocada gente tá esse aí não tá muita vibe de verão não gente também é vibe de trabalho assim não sei nossa gente eu tô muito boiando na vida porque foi muito estranho isso sério eu quero agora eu tô curiosa até pra saber quem vai ganhar porque pelo amor de Deus quem que eu copiei aqui nossa gente ok quem ganhou foi a N então parabéns pra N gente do céu bom ela merece ter ganhado porque a gente copiou ela mas né nossa eu fiquei em penúltimo quem que era a pessoa que tinha copiado ela eu não sei era a minha não não era a minha ah eu não sei gente o que que aconteceu aqui eu só sei que todo mundo se copiou mas pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o seu like fantástico de se inscrever aqui no canal é isso e até o próximo vídeo tchau a N ali nos comentários ganhei toma tadinha Tchau, tchau